Olá, pessoal! Olá, pessoal! Como é que é? Está tudo em cima? Bem, hoje temos aqui um pequeno jogo que acho que hoje vai nem me... Bora! Vai o quê? Bem, como estávamos a falar, pessoal, hoje temos aqui um jogo muito interessante que vos vai entreter, não é verdade? E temos uma opção especial para fazer aqui umas perguntinhas, que a minha cunhada, por isso vamos a isso. A primeira pergunta, quem perde a paciência primeiro? Quem perde a paciência primeiro? Ele? Nem se quer responder. Não é disposto a responder. Não tens de responder. Eu não posso dizer. Não tens de responder. O lento a ver. Jesus Christ. Vamos fazer a próxima pergunta. Quem perde a paciência em público? Isto não há, isto é como a escala. Daqui a putar-se na vez, o esgulho daqui a pouco. Deixa eu dar um beijinho. Já não estou a dizer bem do olho. Vai chegar a minha vez, penso eu. A próxima pergunta. Quem faz de uma barata? Eu não faz de uma barata. Eu não tenho medo de barata. E de uma aranha? Ela pensa que vai ficar sempre com o cabelo assim. Quarta pergunta. Quem não segue a dieta arrisca? Quem não segue a dieta arrisca? é tudo em mim e hoje o jantar é santilinha realmente não consigo ver não consegues ver não está todo branco isso não é para os dois dar isto é para ser verdadeiro é verdadeiro amor tu não sigues a dieta à risca eu sigo a dieta à risca então mas uma semana só comi brócolis que mentira o outro dia fizeste dois bifos de porco vamos ok quinta pergunta quem faz perguntas tontas perguntas tontas é esta mesmo perguntas que não lembra a ninguém é só uma coisa tem muitas perguntas tem muitas perguntas é que quando acabar as perguntas eu já tô aqui tudo não não tens que ser realista amor para aí e aí e aí e pronto lá e quem iniciou o primeiro beijo é o que iniciou o primeiro beijo mas será normal que sou eu aqui na pista de dois as coisas voam e espera espera eu não consigo me ver sequer nem eu não sei como é que estou aqui como é que eu não sei pessoal espere só um bocadinho que isto não está fácil a próxima pergunta quem dança melhor e é para aí para aí para aí e assim é que estão dando os pezinhos de dança é e aí e aí e aí e aí e aí e aí fico uma pergunta que venha para o meu lado. Estou farto levar com isto na cara. Quem canta melhor? Quem canta melhor? Quem canta melhor? Onde está, amor? Achas que canta bem? Deixei tudo por ela. Estou a cantar para a Sousa e Cabra. Bem, está a visto que este jogo é contra mim. Estas perguntas foram feitas pela minha linda namorada. Bem, vamos à próxima. Larga o proto. Larga o proto. Próxima pergunta, quem canta melhor? Amor, bebe. É assim, quem está a ver do outro lado sabe perfeitamente que este jogo está contra mim. Quem demora mais tempo a se arranjar? Este é o bem. Sou eu? A outra vez sou eu? Esta eu vou confessar. Esta eu acho que são as duas. Amor, dá um beijinho. Espere. Oh my god. Pronto, nisso somos os dois. Tem que estar de acordo. Amor, tu moras mais tempo daqui hoje. Não? Ah, sou rápido. Leve para aí uma hora e meia mais ou menos. Sou rápido. E então agora que aprendi a me maquiar. Ui, agora há que demora bastante. Aprendeste a me maquiar, não? Claro que aprendi. Te ensinaste? Rolando de maquiagens, o que é que vocês acham de eu fazer uma make assim engraçadinha do quadro? Parece-vos bem? O que é que achas, baby? É, eu acho que as pessoas gostaram. Acho que as pessoas gostaram. Pode ser. Pode ser uma drug make up. Logo vamos a isso. Deixei agora usar este prato. Próxima pergunta. Não, 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 não. Isso não está correto. O prato tem que estar aqui. Não, mas... Já estás com o prato pronto. Não é tudo para ti. Calma. Mas tu estás mais... Porquê que tens o meu prato? Ok, próxima pergunta. Vamos a isso. Quem é mais sensível? Mais sensível? Doido. Eu, 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 eu. Eu sou mais sensível. É, então és tu. Levas o meu e levas o teu. Tom, 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 tom. Ela é um espertinha do caramba. Amor do meu cabelo. Está aí, estou cheia. Já estou cheia. Não, não. Já não estou a vergonha. Nem. Vá, próxima pergunta. Vamos lá. Não estou pronta. Mas eu estou. Vai para o final de perguntar. Próxima pergunta. Quem é mais rabugento de manhã? Isto não é justo. A sério, isto não é justo. Isto tinha piada sempre a mim. Eu e tu. Só que o jogo está só para um lado. E cá não. Vai com chantilly. Uma vez ou duas. Espera aí. A próxima pergunta. Isto não está fácil. Isto não é. Não está mesmo não fácil. Quem é mais temoso. Quem é mais temoso. Quem é mais temoso. Quem é mais temoso. Oh baby. E eu sou um mais tu, então. É melhor agarrar a minha chantileira e dar para a criança amanhã. Queres? Próxima. Quem tem mais paciência? Quem tem mais paciência? Espera, deixa-me pensar isto na bala. Posso entrar em mim mesmo. Quem tem o que? Eu não percebi essa. Quem tem mais paciência? Não sabe o que? Não! Você está bem, mano? Próxima pergunta. Esta suma. Esta suma. Vá lá. Tem de calhar alguma vez. Próxima. Quem gosta mais de tênis? Espera. Espera. Não há mais? Não vale. Espera. Próxima. Próxima. Não consigo. Quem não gosta de lavar a louça? Opa! Opa! Quem não gosta de lavar a louça? O que é que acham que não gosta de lavar a louça? Achei um pouco clamar? Opa! Para quem não sabe esta menina não gosta de lavar a louça. Ela odeia lavar a louça. Ela lava a louça uma vez por um mês mais ou menos. Uma vez por um mês. Uma vez por um mês. E é só a louça do pequeno almoço. É verdade. E agora a última pergunta. Última pergunta. Para acabar este desganho. Quem vai limpar esta messa? Quem vai limpar esta messa? Bem, o mais importante é mesmo isto. Bem, não estou conseguindo ver nada. Divertendo-nos imenso. Mas o mais importante é estarmos sempre a rir e sempre onelhos. Espero que tenha gostado. Eu não estou a ver bem. E pronto, contamos convosco no próximo vídeo. Não se esqueçam. Subscrevam. Deixem o vosso like e comentem novas sugestões. Ok? Estamos juntos. Vamos ver vocês. Bem, pessoal, vou fazer uma partida aqui. Um equipinhado. Não sei onde é que já. Hi guys! Play my my... Billy! Billy! By mycto! Billy! Quer uma surpresa? Si! Olhe para ali, olhe para ali, olhe para ali. Queres uma surpresa? Si! Si! Vamos lá surpresadina! O que foi, Dylan? Pai, eu... Eita, eu tô... Eita, eu tô... Eita, eu tô...